Puxa, meu, eu vacileiro para ele finalizar melhor o Beltran ali, meu, eu acho que o Rampage vence, não sei como que ele vence, se vence, consegue nocautear, ele tem mão para nocautear qualquer um, o Rampage tem mão para nocautear qualquer um em um minuto, isso é verdade, e só que se passar de um, dois rounds ali, na isometria ali, eu vejo o Beltran treinadinho, ele treinadinho, no final de round ele cresce, então acho que é isso.